Pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Prostituto, vagabundo, não vale nada, te ligando e só chamada, retoçada. Você é a rua, eu e casa, naquela tarde, não são nada, não é verdade, hoje a gente larga. Que que é larga não passa, a noite acordada, na cama apelada, a noite que é varada, esperando pra espregar a aba. Que que é larga não passa, a noite acordada, na cama apelada, a noite que é varada, esperando pra espregar a aba. Não dorme não que eu tô chegando, então tapa, 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 tapa a varada, tapa, tapa, tapa a varada na raba. Machuca, machuca, é, reggae remix. Sapa, tapa, tapa, tapa a varada, tapa, tapa a varada na raba. Machuca, machuca, safado fecha ao vivo, é. Pra que, pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Assistido, vagabundo não vai ganhar, te ligando e salsão nada arretuzada. Você era a rua e eu em casa, naquela tarde, não são nada, não é verdade, hoje a gente larga. Que que é larga no barça, a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra esfregar a aba Que que é larga no barça, a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra esfregar a aba Não dorme não que eu tô chegando então Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca, é Reggae, Remy X Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Cê é fado, fecha ao vivo, é Tapa, 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 varada na raba